Salve Marcelo, tô aqui na casa do meu irmão, é Cício Mariano, né, que eu chamo Cício de Mãe Tica, né. A gente veio aqui comer um carneirinho, que foi meu filho, é meu, sou aqui do Oco, tá lá, ó. E também eu trouxe uma galinha e um pato e ele matou mais um pouquinho também. Aqui o negócio vai ser, agora eu tô fazendo pouca gente, mas tá bom, né. Aí aqui o Caldegros, pronto, meu amigo da Dauce, a gente é Cício de Mãe Tica, né. Pronto, aqui é o Zé de Moura, nós fomos criados juntos, né. Eu ainda sou mais velho que ele nos anos, e ainda é velho, tem mais velho que eu, isso aqui é... Põe de João Pretinho, né, não é isso. E aqui é meu amigo, Jânio de Paulo, né. E aqui é meu irmão, Cacízo, acho que é o Mariano de Mãe Tica, né. Pronto, é meu irmão Cacu, né, e aqui tá meu filho, é Messu, né. Gente burro, foi quem doou o carneiro. E aqui é minha netinha, mamá. E aqui é meu traquininho, Matheus, né. E o nome do meu filho aí? Oi? Vão, vão, né. E aqui é meu irmão, Paulo Mariano. E aqui é meu primo, Alexandre Vaz, gente muito boa. Oi! Ai, é Bê, desculpa aí, Bê, viu. Pois é, e aqui tá a turminha aqui, né. Tamo se preparando, daqui a pouco nós vamos almoçar aqui na casa do Cício de Mãe Tica. Se Deus quiser, obrigado. Siga e curta o Sars-Marselho. Tchau.